Pau, com licença aí se vocês estão comendo, vocês querem que eu pegue mais uma lá pra vocês? Porra, mano! Pra dividir certinho aí? Aí deram uma só pra você? Aí vocês estão vendendo o que aí? De paçoquinha Paçoquinha? Quantos que é a paçoquinha? Dois reais Dois reais? Tá Aí eu vou pegar umas duas marmitinhas lá a mais pra vocês, tá? Amém, vou comprar as paçoquinhas de vocês aí também Pra estar dando uma força pra vocês aí Tá bom? Vou lá pegar, já volto aí, tá? Obrigado, obrigado Pra vocês entenderem, ó Aqui é o restaurante, eles estavam pedindo aqui na frente, gente O restaurante Agora eu vou lá pegar pra eles a marmito lá O restaurante é aqui Não precisa passar essa avenida aqui, hein Vê duas marmito? Vê duas marmito? É... Aí, gente, agora... Vamos levar pra eles lá Os negócios Aí, gente, ó Tem uma refrigerantinha, amém Olha, refrigerantinha, amém Aí, quantos que tem de paçoquinha? Dois, quatro, cê... É, tem pouco Ah, tem pouquinho Então eu vou deixar uns 20 reais pra vocês compram uma caixinha lá Nossa, fechou Aí vocês pegam e vendem E pega mais dinheiro, compra mais Aí vocês são da onde? Lá do Rosa Ah, do Rosa Na verdade, nós morávamos lá no Alto de Ipanema, né? Aí não deu certo pra dar criança Acabamos vendendo um apartamento Tomamos um golpe do corretor Sobrou 14 mil Conseguimos pagar 8 mil ali no barraco Aí pegou uma barraquinha ali É... Aí, ó Agora dá pra vocês comer Agora dá É, eu vi, vocês chegaram uma marmita Uma marmita pra tanta gente aí Não dá nada Né? Ó, cê que tem bastante conhecimento Com bastante gente Cê que puder me ajudar Precisa ao invés de um trampo, entendeu? Na hora Trabalhar Porque não dá pra mim ficar também expondo as crianças Igual nós trabalhamos num farol, entendeu? Eu queria mesmo é um trampo Só que se nós não se virar, entendeu? Eu consigo Quantos anos cê tem? Eu tenho 36 36 não vão, cara Não vão 21 anos de casado Casei, eu tinha 15 anos É, meu Mas tem 5 É Bom refeição pra vocês Obrigada Deixa eu pegar o dinheiro aqui Vai Deixa eu guardar o cuirco Não, velho Vou pegar o pãozinho que eu conheço, hein Vê aí, cara Se puder Não, já ajudou, entendeu? Mas eu sou o máximo De emprego é melhor ainda, né? Exatamente Aqui, ó, filhão Obrigada Aí você compra uma caixinha lá Tá bom? Aí agora só Amém Amém Tudo de bom pra vocês Que dê certas coisas pra vocês aí, tá bom? Obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau com Deus E é isso, rapaziada Fazer o bem sempre Agora pegar a moto E marcha Vidinho simples aí pra vocês Mas com uma Grande mensagem É isso, né, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo simples Só que tem uma mensagem muito bonita, né, mano? De fazer o bem sempre Eles estão lá Lá atrás, lá Eu não falei Não conversei muito, gente Porque aqui é muito movimento Muito barulho Então não dá pra conversar Mas é ação mesmo que vale Então se você gostou do vídeo Compartilha Deixa seu like Deixa da onde que você tá assistindo esse vídeo É muito importante pro meu trabalho, tá, gente? Então Espero que vocês tenham gostado muito Não esquece de seguir Seguir da onde você tá vendo esse vídeo aqui Né? Segue da onde você tá vendo Independente da plataforma que seja E não esquece de deixar seu like Que é muito importante pra gente Tá bom, gente? Estamos aqui na Ipanema É muito barulho aqui, gente Muito barulho Então É isso, ó Pode ver, eu tô fazendo um vídeo aqui Tá tendo muito barulho Então Isso acaba atrapalhando, né? Então a ação Ela vale mais do que Qualquer coisa Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado E Até No próximo vídeo Fui